Oi pessoal, hoje tem mais um vlog pra vocês, então eu tô aqui me produzindo, só uma pequena produção bem basiquinha, porque hoje eu vou numa festinha que vai ter que ir pra crianças, então vou levar meu filho pra brincar lá um pouquinho, e também vou ver uma amiga, então já me vesti, olha só, tô com um macacãozinho, não sei como que vocês vão ver, tô com um macacãozinho, e já tô prontinha, agora só no banheiro dar uma ajeitada aqui na cabeleira, porque tá bem seca, e depois a gente vai sair, vamos lá? Bom menina, sou prontinha, olha só, já tem meus cabelos, e botei um óleozinho nele, nas pontas, então o óleo que eu coloquei foi esse aqui, esse aqui é o Sobio Argan, ele é muito bom esse óleo aqui, olha só, é esse aqui, ele é muito bom pros cabelos, principalmente quem tinge o cabelo, porque ele protege a cor, ou então faz com que a cor dure bastante tempo no cabelo e que fique brilhoso, tá bem legal, e vou lá, tô pronta, maquiagem bem básica, lookzinho bem básico, agora a gente vai botar a bota, que ninguém merece, agora eu tô só, olha só, tô de pantufa, vou botar a minha bota, a gente vai sair, até já, olha só a situação da minha bota, gente, eu ia sair, mas eu não sei se vocês vão conseguir ver muito bem, mas tá imensamente suja, 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 porque ontem eu tive que sair com essa bota, então eu tive que dar uma faxina, assim, uma geral, na nossa antiga casa e tudo, e olha só como ficou a minha bota, vou passar o dedo aqui, olha só a poeira, vem a situação, ninguém merece, então eu vou ter que limpar rapidinho, a gente vai botar a bota e sair, ninguém merece. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, chegamos da festa, tô aqui na casa de uma colega minha. E aqui as crianças estão fazendo a maior festa, vou mostrar pra vocês um joguinho que eles estão jogando, o nome do jogo é Xbox, então vocês brinquem, o negócio faz, você faz o movimento com os braços e o bonequinho no jogo também faz o movimento, é bem legal, vou mostrar pra vocês agora, vem lá. E aí, vai pra baixo, vai pra baixo, vai pra baixo, e pra baixo tem que fazer assim, mas não pode pegar o dedo pra fazer assim, tem que pegar seus rodinhos aqui, vai pra baixo, faz assim, bacana. Bom, minha, cheguei em casa, tô aqui na cozinha e agora eu vou fazer um frango, ainda não sei como é que eu vou fazer esse frango, vou fazer uma batata assim, ingratinada no forno, já deixei preparado assim algumas coisas aqui, o leite pra fazer o molho, é uma comidinha deliciosa também, prática de fazer, também não é assim rápida porque a batata tem que ir no forno, mas com frango eu não sei como eu vou fazer, então eu vou pensar aqui. Então vamos começar agora a fazer a comida porque já tô esfomeada, morta de fome, e já já a gente se fala. Ah, não, não tem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.